Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a este canal. E a minha receita de hoje é esta batata doce assada. Gente, vocês não tem ideia de como fica gostosa esta batata doce feita com os temperos que eu usei. Então, bora lá para os ingredientes e o preparo desta deliciosa batata doce assada. Eu vou estar fazendo duas batatas doce média. Então, eu vou cortá-las em rodelas nessa espessura, que é uma espessura boa, lembrando que eu já lavei e já higienizei essas batatas, ok? Então, agora a gente vai cortar em rodelas. Enquanto eu vou cortando a minha batata doce, eu quero mandar um beijo especial para todos os inscritos do canal. Agradecer cada um de vocês por estarem aqui e pedir para deixarem o joinha nesta receita. E me conte, é a sua primeira vez por aqui? Se for sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e já aproveita para se inscrever. Também ative o sininho e se você puder, compartilhe esta receita com seus amigos, com seus familiares, assim mais pessoas conhecerão esta receita e o meu canal. E agora, depois que eu fatiei toda a batata doce, eu vou temperá-la. Vou temperar com 3 colheres de sopa de azeite de oliva e, gente, deixo falar para vocês, essa batata doce fica muito gostosa. Você pode servir ela como acompanhamento em qualquer almoço, qualquer jantar ou até fazer dela uma refeição principal. Simplesmente assar a batata doce e comê-la. É muito gostosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou colocar também uma colher chá de sal. Uma colher chá de alecrim. Gente, o alecrim dá um sabor muito especial na batata doce, então não deixem de colocar, a menos que vocês realmente não gostem, ok? Chá de orégano. Uma colher rasa chá de açafrão ou cúrcuma. Uma colher chá de colorau. E uma pontinha de colher chá de pimenta do reino moída. Lembrando que a pimenta do reino é opcional, ok? E agora é só misturar bem para que a batata doce pegue todos os temperinhos. Vamos pegar uma forma. Untar com azeite de oliva ou azeite normal. E vamos colocar toda a batata doce aqui dentro. E vamos levar ao forno que já está aquecendo a temperatura de 200 graus por 30 a 35 minutos. Eu deixei por 30 minutos. Sempre depende da potência e do seu forno também, ok? Gente, essa batata doce fica muito gostosa. Esses temperinhos deixam ela com um sabor muito bom. Vale a pena você fazer que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois que a gente colocou toda a batata doce na forma, nós vamos levar ao forno por 30 a 35 minutos. E aqui a batata doce já passou 30 minutos que ficou no forno. Eu tirei e estou fazendo o teste do garfo. Olha, ela está macia, então ela está boa. Já posso tirá-la. E olha como que ela solta com facilidade, ela não gruda. Por isso, não tem necessidade de colocar nenhum outro ingrediente dentro da forma. A não ser o óleo mesmo que é para untar. Gente, e olha como que fica linda e gostosa essa batata doce. Vocês não têm ideia do sabor. Ela fica super macia, ela fica sequinha e muito gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receita de hoje, que foi esta batata doce assada. Um beijo e até a nossa próxima receita aqui no canal Na Cozinha com a Maggie.